Deus é nosso, Pai Celeste, somos sempre bem guardados Em as aves e as estrelas, Ele mostra mais cuidados Deus com zelo, com ternura, Seus filhinhos alimenta No pecado Ele os lita, em Seus braços os sustenta Na tristeza ou na bondança, com Tos filhos desolvida Seu desejo é guardá-los, por os santos, para a vida